Oi gente, vamos fazer mais uma decoração. Hoje a gente vai fazer um bolo com tema preguiça. Eu fiz uma decoração muito parecida com essa uma vez, inclusive o topper é praticamente igual, muito parecido, só mudou as cores e o modelo da lateral, se eu não me engano, mas assim, o topper é praticamente igual, o tema, mas aí eu resolvi gravar até porque já tem um tempinho que eu fiz a outra decoração. Esse bolo, essa decoração também não é recente, ela já tem um pouquinho aqui no meu celular gravado, mas eu não botei no canal, né, então ficou aqui e eu tô passando agora pra vocês. Então, se vocês repararem, a minha bailarina ainda é aquela antiga. É um bolo de, se eu não me engano, esse bolo foi de 20cm por 10cm de altura, massa de chocolate e recheio de chocolate branco, se eu não me engano, né, pela cor aqui eu acho que foi chocolate branco mesmo. Eu usei, o corante que eu utilizei pra fazer esse bolo foi o rosa, ele é da Mago, né, que ele é um frasco maior, ele é da Mago. E é isso, tá, gente? É um trabalho também aí simples, né, sem trabalho de bico, só utilizando mesmo essa cor. Diferente da outra decoração, porque a outra eu usei pó pra decoração, né, foi um pouquinho mais incrementado, digamos assim, né, mas foi no mesmo estilo, né, a decoração também, e esse foi mais simples, né, mas também ficou uma gracinha, ficou muito bonitinho. E assim, é um tema, gente, que é o tema do momento, né, é bolo de preguiça, é bolo de ficar em casa, né, então é o que a gente tá passando nesse momento, né, então é assim que eu fiz o primeiro bolo, porque a gente me pediu esse e achou o tema bem legal, e aí eu passei, aí eu fiz pra ela, né. Mas é isso, tá, gente? Esse trabalho aí, eu, né, como essa bailarina, né, vocês sabem, vocês que me acompanham, sabem que eu tava sofrendo muito com ela, então ela atrapalhava um pouquinho aí pra fazer o trabalho, mas deu certo, né, é aquilo, né, insisti aí pra ficar um trabalho 100%, tá? E é isso, né, como vocês estão vendo aí, eu sofri um pouquinho pra deixar aí a lateral bem lisinha, bem retinha, né, a gente tem que ter esse trabalho, né, de deixar também, não deixar a lateral torta, né, deixar ela bem lisinha e bem retinha também, é muito importante, né, pra não ficar aquele trabalho mal feito, né. Mas então é isso, tá, consegui concluir, e aí eu vou tirando os excessos, né, do chantilly que fica aí em cima, vou tirando aí o excesso, pra ficar aí também a parte de cima aí bem bonitinha, e é praticamente isso, tá? Tá, é, como vocês estão vendo aí, eu tô tirando, e já vou cuidando aí de cima, na verdade eu vou colocar, vou fazer um trabalho de pincel, né, aquele trabalho que eu sempre faço, é, ainda mais com esse bolo maior, minha espátula, né, pequena, não ajuda muito, né, e aí eu fiz esse trabalho aí em cima e achei que ficou bem legal, tá? E aí eu já vou colocando o topper, tá, vou, esse bolo foi muito parecido com o outro, né, se vocês ainda, se vocês que me acompanham aqui há mais tempo, vocês devem estar lembrados, é, mas os novatos, né, que entraram agora, estão me conhecendo agora, eu acho que não viram. Mas é isso, tá, é um tema aí bem sugestivo, aí bem na modinha, né, digamos assim, então é bom aí pra vocês apresentarem pro seu cliente que tiver alguma dúvida sobre temas, tá aí uma ideia aí bem legal pra vocês apresentarem, né, pro cliente de vocês. Então é isso, eu vou, cortei ali um pedacinho ali do canudinho que tava atrapalhando, mas agora tá prontinho. Então é isso, gente, o trabalho tá aí concluído, bem simples, né, bonito, né, aquele simples que faz toda a diferença aí, fica bem bonito o trabalho. Eu espero muito que vocês tenham gostado, espero que inspirem vocês aí pra decoração de vocês. Então é isso, gente, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!